O que é ser criança? Nesse dia das crianças, eu gostaria de poder ensinar às minhas filhas tudo o que sei sobre o que é ser criança. Pois o maior presente que ganhei quando me tornei mãe foi saber exatamente o valor da infância. E hoje, perceber como o tempo passa rápido é o que mais me dá medo. Parece que foi ontem que estávamos dando o primeiro banho. Hoje temos duas e ambas já trocaram os berços por camas. Vocês, minhas lindas, me ensinaram o que é o amor e me lembraram como é ser criança. Ser criança é ser livre, é poder chorar sem sentir vergonha, é poder brincar com a irmã na areia, é poder sair fantasiado de seu herói favorito, é sentir o seu corpo encaixar no espaço da cama dos pais, mesmo sabendo que esse espaço tem ficado a cada dia menor. O tempo vai passando, o medo nos aperta, a esperança te abraça, e ouvimos vocês falando o que vão ser quando crescer. Meus amores, tudo o que tenho em mim é o desejo de que vocês se tornem pessoas do bem, que amem, respeitem ao próximo, que estudem para não sofrer no futuro, que tenham amigos e sempre muita saúde. Que todo o seu caminho seja repleto de luz e que nas dificuldades vocês não desistam. Eu e o papai voltamos a ser crianças em nossa fase mais adulta. Por isso, desejamos um feliz dia das crianças para todos nós. Eu e o papai voltamos a ser crianças para todos nós.